Você tem o desejo de trabalhar com as terapias, ter clientes todos os dias? A minha aluna Roseli tem até lista de espera para fazer a reflexologia com ela. E ela trouxe aqui alguns detalhes que vão te ajudar. Acompanhe só! É assim, meu, eu só não atendo mais professor, porque eu não tenho horário. Mas assim, até ontem aconteceu que dei dois e não conseguiram vir. Acho que eu estou com seis, seis ou sete, estava em lista de espera. Eu liguei para outros dois já para encher a vaga. E assim, se um não vir, eu já tenho outro para preencher a vaga. Tem alguma mágica, Roseli, para você ensinar para o pessoal? Mágica não tem, né? Eu acho que não. É só a gente ter a dedicação e fazer um trabalho bem feito, né? Professor, entregar aquilo que o cliente espera, né? Qual é a dica de ouro que você deixa para os alunos? Ah, professor, acho que tem várias, né? A simpatia com os clientes, a conquistar a confiança com o cliente, uma boa conversa, entregar um ótimo resultado.